Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões. Fora meu grave, meu subgrave, sucesso novo no Bota Pra Moer ao Vivo, essa é nossa, vamos arregaçar no forró, olha que liga o paredão, arregaça meu filho, meu parceiro Wilke do Porto de Jesus, paixãozinho é show, vamos arregaçar no forró. Forró do Danazim, forró do Danazim, bora bobo essa sucesso novo, bora Daniel Mineira, André Divulgações, S de Jaguarim, bora cento dois ponto três, a raiva oficial do forró, olha que eu tô querendo um vela, mas ela não me dá bola, não me dá bola, não me dá bola, não me dá bola, eu tô gamado nela, mas ela não me dá bola, 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 eu tô. Tô querendo ela, mas ela não me dá bola, não me dá bola, não me dá bola, eu tô gamado nela, mas ela não me dá bola, não me dá bola, não me dá bola, não me dá bola, ela tá difícil, eu não quero nem saber, já tive uma ideia, vocês eu quis saber, eu vou tocar bebida nela, E como for, cê tá no roxo dela, vou pegar o seu amor Eu vou pagar um titia pra saber se ela dá bola Vou tacar um red lebo pra saber se ela dá bola Vou tacar um ozipá pra saber se ela dá bola Se ela dá bola, se ela dá bola Tacar uma gachacinha, mas eu vou levar um fora Levar um fora, levar um fora Embriagar essa lourona, mas eu vou levar embora Tô balançado, eu vou levar embora Tentar um ozipá pra saber se ela dá bola Se ela dá bola, se ela dá bola Embriagar essa lourona, porque eu vou levar embora Levar embora, levar embora Embriagar essa lourona, eu vou levar embora Levar embora, levar embora Se ela dá bola, se ela dá bola Para a sessão da forte ferragens Eu tô querendo ela, mas ela não me dá bola Não me dá bola, não me dá bola Olha que eu tô camado nela, mas ela não me dá bola Não me dá bola Chega onde o cara chega e se balança Não me dá bola, não me dá bola Não me dá bola, olha que eu tô camado nela, mas ela não me dá bola Não me dá bola, não me dá bola Mas é nota de fim e isso não quer nem saber Já tive uma ideia, mas eu quis saber Piquitim, na maneira como for Cê tá no rosto dela, vou ganhar o seu amor Eu vou pagar o titia pra saber se é lá da bola Se é lá da bola, se é lá da bola Lembre-se, esse amor não é porque eu vou levar o fora Levar o fora, levar o fora Lembre-se, essa cachorra eu vou levar o fora Levar o fora, levar o fora Pegar um hoje pra saber se é lá da bola Se é lá da bola, se é lá da bola Comprei um vinhozinho pra saber se é lá da bola Se é lá da bola, se é lá da bola Tacar um champanhezinho pra saber se é lá da bola Se é lá da bola, se é lá da bola Lembre-se, essa lorona eu vou levar o fora Levar o fora, melhor por levar o fora Pegar o pisejão eu vou levar o fora Levar o fora, levar o fora André Divulgações Meu amigo Luciano Kigal, o Cabeça Mágica de Manaus 15 de julho, onde está no Chucalhão, Lagoa do Mar vai ser bom 15 de julho, porta pra mulher e garota safada André Divulgações Vivo, ao vivo do Donatinho Tá vindo o Esprimidinho Aladrão André Divulgações Gravando tudo Meu padrão, o André Cedês Rogis, Chico e Careca É os três Donatinho André Divulgações Oi, Gabriela, você judia de mim Oi, Gabriela, você só me faz sofrer Mas eu te amo e te quero mesmo assim Eu largo tudo nessa vida por você Oi, Gabriela, tem a pena de mim Vou morrer na solidão E desse jeito não há paixão que resista O João Filho mata tudo em coração Não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? Ei, Gabriela, diga! Eu não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? É o estouro de Manaus Não vale um real, pago milho por ela E quem é ela? Ei, Gabriela Ela não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? Ela não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? É Gabriela Ela não vale um real, pago milho por ela E quem é ela? Ei, Gabriela Ela não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? É Gabriela Oi, Gabriela, você judia de mim Oi, Gabriela, você só me faz sofrer Mas eu te amo e te quero mesmo assim Eu pago tudo nessa vida por você Eu pago tudo nessa vida por você Oi, Gabriela Oi, Gabriela, vem a pena de mim Oi, Gabriela, vou morrer na solidão Desse jeito não abaixa quem resista Luciano, mata todo meu coração Não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? Ei, Gabriela Ela não vale um real, mas eu pago milho por ela E quem é ela? É Gabriela Vamos sim André Divulgações 15 de julho Bota a frama negra da safada Lá no Chucalhão Club Lagoa do Mato vai ser bom Eita, forrazinha Bora, sério, é uma fruta Já, já chegou às dez Vamos sim Eita, forrazinha Bora, sério, sério, é esse Ômega Produções é show Vamos embora André Divulgações Eita Eu digo todo dia Eu gosto do comentário O pé de pano entra quando eu saio do meu trabalho Arrocha a minha mulher E bota pra descer Mas sou igual sou do mé Tenho que ver pra quê Eu chego em casa Ela já tá bem bacinha Tudo que dá A mulher sorrida é bem Se você acha que eu vou brigar com mulher Pode falar quem quiser Quero melhor pra gente O que eu ganho Não dá pra não viver Não quero nem saber Que me tirou de vossil E se eu te amo Enquanto aconselho a uma fruta Eu pego a sua mão E já me lhe de sócio Você é meu sócio Você é meu sócio Você investe mas sou dono do negócio Você é meu sócio Você é meu sócio Você investe mas sou dono Olha você é meu sócio Você é meu sócio Você investe mas sou dono do negócio Você é meu sócio Você é meu sócio Olha você investe mas sou dono do negócio Vamos cima Eu digo, tô outro dia, eu ouço o comentário O pé de pano entra quando eu saio O trabalho arrocha minha mulher E bota pra descer, mas sou igual a sua bombé Tenho que ver pra que Enxerga em casa, ela já tá bem nozinha Tudo que dá, a mulher só me entende Se você acha que eu vou brigar com a mulher E quem quiser, quero melhor pra gente Bora, friquitinho, cadê você? E todo do negócio E se um dia eu encontrar com o bezerro Aperta sua mão E chame ele de sócio Você é meu sócio Você é meu sócio Você investe, mas sou dono do negócio Você é meu sócio, você é meu sócio Meu advogado Paulo César Feitosa também tá aí Olha, você é meu sócio Você investe, mas sou dono do negócio Pré-divulgações Olha você aí, velho Vamos embora do farró Bora, chão, pota, cê faz Cadê você, meu velho? Pizerra e o farró Tá todo mundo aí Bota pra moer E bota pra moer Se a mulher me liga Não quero nem saber E bota pra moer Bota pra moer Se a mulher me liga Não vou nem atender E bota pra moer E bota pra moer Que é bombom Que referador é esse? E bota pra moer E bota pra moer Se a mulher me liga André do Fugações Vamos embora Vamos forró Vamos forró É mais uma do Luciano Quicão É o Moral de Manaus É show Eita, porrazão Bora, né? Todo BMG Para o Wilk No Poço de Jesus Isso aí é moral Eu parei lá no Poço Bem verdinho Na praça O frentista disse assim E na bomba só tem cachaça O frentista disse assim E na bomba só tem cachaça Até que tô lido pra mim Tô lido pra você Só vou sair daqui Enquanto o dia amanhecer Vou tá aqui pra fazer Eu já sei o que fazer Deixa ele no prego Vou beber Vou beber Bota pra moer Bota pra moer Se a mulher me liga Eu não vou nem atender Mas se é o som Bota pra moer Se a mulher me liga Eu vou nem atender Eu digo bota pra moer E pra moer Vou balançar Toda sanfona Eu boto é pra vencer E bota pra moer Bota pra moer Se a mulher me liga Eu vou nem atender Vamos simbora Escola técnico de Maracanã O Daniel só Bora, Diego, onde é o cara? Bora, meu patrão Francisco No Chixo Matel Parei lá no posto O frentadinho Na praça O frentista disse assim E na bomba só tem cachaça Parei lá no posto O frentadinho É disso, tá aí O frentadinho E na bomba E desce do lindo pra mim E desce o lindo pra você Só vou sair daqui E quando um dia amanhecer Conta que tá vazio Eu já sei o que fazer Deixa ele no prego Vou beber Vou beber Bota pra moer Bota pra moer Se a mulher me liga Mas eu não vou nem atender Bota pra moer Bota pra moer Bora, seu filho Eita, só que seu filho Bota pra moer Bota pra moer Se a mulher me liga Mas eu não vou nem atender Bota pra moer Bota pra moer Edson, o frentadinho Chegou de jaguarinho Puxa o foro, Jô Luciano, que cão Eita, o homem tá aí hoje Boa, seu filho Moçada no foro Lá no sítio Bota pra moer E bota pra moer Se a mulher me liga Mas eu não quero nem saber Bota pra moer Luciano, que cão Chega, se balança Ah, velho Eu digo bota pra moer Pra moer No balançador Eu sou foda Mas eu boto é pra descer Bota pra moer Troca a cola Sabe aí Vem na mulher Me liga Com o fone André Divulgações Se acabou com a foto Coca-Cola Bota pra moer Do Nandani Eita, pisar na ver Porroze Bota pra moer Bota pra moer Vocês é suja, show Bora, Jô Bota pra moer Também tá com nós Bora, mais uma Mais um aqui Luciano, que cão Ouviu e aceitou Mais ou menos assim, ó Pra quem é invejoso Igual um amigo Que não gosta que vá Pra casa do Ramalho Vem com meu dinheiro Vem com meu trabalho Que não gosta que vá Pra casa Olha, vem com meu dinheiro Vem com meu trabalho A roça Coca-Cola Que não gosta que vá Pra casa do Ramalho Vem com meu dinheiro Ó, pisar na roça Coca-Cola Que não gosta que vá Pra casa do Ramalho É só alegria É só alegria na 102 Gravando tudo Gravando tudo Meu amigo Fáquio de cana e dez Show Olha, bebo com meu dinheiro Puto com meu trabalho Mas eu não falei Vem com meu dinheiro Que não gosta que vá Pra casa do Ramalho Vem com meu dinheiro Puto com meu trabalho André Divulgações Mais um no Cercicã Meu paredão No pôr de gasolina Parei o meu carrão Botado de menina Liguei meu paredão Mas no pôr de gasolina Botei o CD Que a mulherada gosta Que swing é esse Que essa banda toca Swing é esse Que essa banda toca Quando bode o CD Que a mulherada gosta Eu pego a elite E de toda a cidade Pego as padricinhas Lá da faculdade Eu pego a elite De toda a cidade Olha que eu pego as padricinhas Lá da faculdade Eu sou o free boy Que a mulherada gosta Que swing é esse Que essa banda toca Pode chegar onde eu quero Quando bode o CD Que a mulherada gosta Parei o meu carrão Botado de menina Liguei meu paredão No pôr de gasolina Parei o meu carrão Botado de menina Olha, liguei meu paredão Uma arregaça, João Meu patrão e o filho do CD Meu patrão e o filho do corpo Jesus é show Eita Olha, parei o meu carrão Botado de menina Liguei meu paredão No pôr de gasolina Liguei meu paredão Botado de menina Liguei meu paredão Tá ouvido, chegou ouvido Liguei meu paredão Botado de menina Rapaz Parei meu paredão Botado de menina Vida e farró Desmatelado todo Olha, bodei o CD Que a mulherada gosta Que swing é esse Que essa banda toca Swing é esse Que essa banda toca Todo bom do CD Que a mulherada gosta Eu pego a elite Que de toda a cidade Eu pego a elite Lá na faculdade Eu pego a elite De toda a cidade Olha, eu pego a elite Que de toda a cidade Eu sou um free boy Que a mulherada gosta Que swing é esse E essa banda toca Suígui é esse Essa banda toca Do bom, do CD Com a mulher da coxa Parei no meu carrão Botado de menina Liguei meu faredão Poxa e gasolina, sei lá uma fruta Meu carrão, botado de menina Olha, liguei meu faredão Puxa o fone, João Bora sim, do CD's Top CD's Jair, do CD's é show Bora, Flavão, do Muridão Assim você me mata André Divulgações Arrocha o Diego, não joga cara André Divulgações Ô, pisada, vem a forrozer Por favor, vem aqui, meu filho Vamos, Simba Eita, pisa na fé, forrozeiro Bota pra doer no forró E não vou cair nessa tal de lei seca Já contratei o motorista e o ambeixo Bora Eu vou cair nessa tal de lei seca Já contratei o motorista Bora Não vou cair nessa tal de lei seca Já contratei o motorista e o ambeixo Vamos, Simba Eu vou cair nessa tal de lei seca Já contratei o motorista e o ambeixo Eu vou beber, vou ficar porra enjuado O meu motora já vem com o carro lotado Hoje eu vou beber, vou ficar porra enjuado O meu motora já vem com o carro lotado Eu bebo no boteco, bebo no cabaré Eu bebo com a moçada, eu bebo até em pé Eu bebo com a moçada, eu bebo Olha, João Filho, o sol quente, ó filho Olha que eu bebo no boteco, bebo no cabaré Eu bebo com a moçada, eu bebo o que vier Eu bebo lá na praça, eu bebo até em pé Eu bebo até de graça estourado com a mulher E não vou cair nessa tal Já contratei o motorista Eu vou cair nessa tal de lei seca Já contratei o motorista Olha, não vou cair nessa tal Já contratei o motorista Eu vou cair nessa tal de lei seca Já contratei o motorista Eu vou bebendo, fica porra enche o rato O meu motorista já vem com carro lotado Hoje eu vou bebendo, fica porra enche o rato O meu motorista já vem com Olha que eu bebo no boteco Bebo no cabaré Eu bebo com almoçada, eu bebo que vinha Eu bebo lá na praça, eu bebo até em pé Isso é um livro Olha que eu bebo no boteco Bebo no cabaré Eu bebo com almoçada, mas eu bebo que vinha Eu bebo lá na praça, eu bebo até em pé Eu bebo até de graça estourado com a mulher Olha que eu bebo no boteco Bebo no cabaré Eu bebo com almoçada, mas eu bebo que vinha Eu bebo lá na praça, mas eu bebo até em pé Eu bebo até de graça estourado Olha que eu bebo no boteco Mas eu bebo no cabaré Eu bebo com almoçada, mas eu bebo que vinha Eu bebo lá na praça O cheiro que cão hoje tá estourado, meu filho E tá vindo aí, porró do esprimitinho Ah, ladrão André Divulgações Boba Júnior André Divulgações Bom, onde os premedinhos tá vindo aí? Primo do porrozinho Esse era o me encerrar o show E o irmão do Danadinho Eita, menino É só o lembrando a 102 FM E só de te ver, acho que vale a pena Ai, de você só te fazer as mãos Eu sinto meu corpo de vela e morena É, me veneno é de incitação Tô pouco de tom e ninguém me segura Eu tô muito doido, tô de altas, não Você é minha vitamina e cura Minha mistura que vem de pau Meu coração bate mais excitado Meu corpo fica de tanto querer O teu pedaço de pecado É o bocado, quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de pecado É um bocado, puxa o fôlego Eita, bezerrão Meu amigo, cacá, lava jato, shampoo Eita, forrazão Bota pra noê no forró E só de te ver, acho que vale a pena Só de te ver, te ver as mãos Esse teu corpo de vela e morena Diga, me veneno é de incitação Tô pouco de tom e ninguém me segura Eu tô muito doido, tô muito doido, tô de altas, não Você é minha vitamina e cura Minha mistura que vem de pau Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de pecado O teu pedaço de pecado É um bocado, quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo vibra de tanto querer O teu pedaço de pecado É um bocado, puxa o fôlego Bota pra noê no forró Alô, meu amigo, Paulo Sérgio da Saola E catolério rosa Meu amigo, cacá, lava jato, shampoo É show Ele é bem Para o Rio, que é do posto de Jesus Cadê vocês? Arrozinho Ambré Divulgações Fala, Lena Malagueta Fashion, minha amiga Ana Clínica de Beleza, Josineu do Rabelo Abraçar o meu amigo Célio Uma Fruta, Diegão, Gio Cara Moçada toda marcando presença Arrocha a Coca-Cola Coca-Cola, o manequim do forró já chegou Aladrão Faz uma nova Olha que eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Diga Bora, Flava E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Vamos simbola Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Patrão, já confirmou Todo mundo vai tá lá Bebeste a noite todo E eu não vou me incomodar Patrão, já confirmou Todo mundo vai tá lá Bebeste a noite todo E eu não vou me incomodar Bota mais um rir Olha que eu vou rapariga Olha que só tem mulher Hoje eu vou me brigar Bota mais um rir Olha que eu vou rapariga Bora, vovó Olha que só tem mulher Hoje eu vou me brigar Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Gravando tudo Vague de canindé Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Ô, pisada, forrozeiro Eu vou beber Ficar melado Fiquitinho chegou aí Eita, vequinha Uh! E cê bota pra não ir no forró Ó, Diego, ó, cara Arregaça, meu velho Puxa o fogo Vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Diga Ô, Luciano, que calma E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Vamos, Simão! Eu vou beber Ficar melado Olha aqui, Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Matão já confirmou Todo mundo vai dar lá Cê fecha a noite todo E eu não vou me incomodar Matão já confirmou Todo mundo vai dar lá Cê fecha a noite todo E eu não vou me incomodar Bota mais um aninho Olha que eu vou raparigar Olha que só tem mulherão Hoje eu vou me embriagar Bota mais um aninho Olha que eu vou raparigar Olha que só tem mulherão Hoje eu vou me embriagar Eu vou beber Ficar melado E Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Olha que Tomi Piga Hoje eu só saio carregado Eu vou beber Ficar melado O bocimela Só saio carregado Diga! Eu vou beber Ficar melado André Divulgações Bora meu patrão Célio é uma fruta Esse é o véio mais forrozeiro Que eu já vi Falou em forrozeiro Falou em cérebro a fruta Uhul! Bora farrão do carneiro Aí também é forrozeiro das antigas Uhul! Meu amigo Jean Aladrão! Tchau! 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 Tchau!